Oi gente, sou o Aracto. Vocês já sabem, você me conhece. Para quem não me conhece, é novo no canal, me chamo Aracto, eu sou historiador, epistemólogo, escritor, eu não sei se não me engano. Ele falou hoje com vocês de duas coisas. Primeiro que eu finalmente lancei o meu livro sobre o método de Jung. Ele está disponível já na Amazon, como e-book, na Amazon Brasil, e na Amazon International, ele pode ser adquirido em versão física, né? Só que aí, dólar e tal, eu coloquei um preço bastante acessível, né? Mas ainda assim, como o dólar está alto, fica um pouco caro. Especialmente frete, se você mandar buscar só um, não pode buscar mais de um. Para toda problemática, tem uma solução ática. Então, se vocês já viram as minhas aulas sobre o método de interpretação, eu aponto uma sequência de leitura de onde você pode extrair, juntar as peças do quebra-cabeça para entender qual o método de interpretação dos sonhos de Jung, né? Então, o meu livro tem três capítulos. O primeiro capítulo é especificamente sobre a interpretação dos sonhos e o método dialético, como é que essas duas coisas conversam, né? O segundo capítulo é uma comparação entre a maneira como Freud e Jung lidam com obras de arte e aí como é que o método comparativo é utilizado para lidar com elementos da cultura, em especial obras de arte. E o terceiro capítulo é um capítulo dedicado ao método tipológico, né? E ele tem uma novidade que eu acho que vocês não vão encontrar em parte alguma, é que eu tento fazer uma síntese do aspecto psicológico acerca de introversão e extroversão da primeira parte do Titus, né? Que é uma parte que, em geral, as pessoas dizem Ah, não, pula, né? E vai ler só a segunda parte que é a descrição dos tipos, que é uma bobagem, né? Então, eu acredito que isso pode ajudar as pessoas a entenderem qual é o valor psicológico dessa primeira parte, além de ter um elevado valor histórico e epistemológico, né? Aquilo que o Jung coloca. Fora que sem isso não se consegue justificar a segunda parte. Ela fica, como disse o Tomás na nossa live, parecendo algo arbitrário, né? Coisa que não é. Então, pra falar que eu finalmente lancei, eu vou deixar aqui embaixo os links, tanto da Amazon International, pra comprar o livro físico, quanto da Amazon Brasil, pra comprar o e-book. O e-book tá só 20 reais. É um livro de 344 páginas, é um livro bem robusto, né? Em que eu trago fundamentações não apenas do Jung, mas de autores que Jung leu, como Nietzsche, como William James, como Kant, como Schleimacher, etc., né? Pra tentar compreender da melhor maneira possível o que é que é. O método dialético, né? O método clínico dele, e especialmente o método de interpretação dos sonhos, né? Sua hermenêutica e psicológica. E, pra quem estiver vendo esse vídeo hoje, hoje é dia 26 do 7 de 2021, né? Esse ano que não acaba, né? Essa pandemia, essa coisa toda, essa maluquice na política, essa CPI. Mas hoje, eu vou estar fazendo uma aula gratuita sobre psicologia e cultura pop, né? Eu estudo isso há muito tempo. Acabou que as pessoas passaram a me conhecer mais como alguém, né? Um estudioso da obra do Jung, um historiador da obra do Jung, um epistemólogo da obra do Jung. Mas, originalmente, o meu interesse, né? Com a psicologia analítica, era estudar desenhos animados, né? Quadrinhos, essas coisas relacionadas à cultura pop. Tanto é que, quando eu retomei meu doutoramento, meu doutoramento vai lidar com animes e mangá e sekai, né? Pra estudar as formas contemporâneas da neurose do puer a eterno, né? Então, hoje, eu vou estar às 19 horas. Vou deixar o link também aqui embaixo, se você quiser entrar no grupo de WhatsApp pra receber o link. Pra nós termos essa conversa, vai ser bem bacana. E é isso. Esse é basicamente um vídeo de propaganda, né? Mas eu vivia falando com vocês sobre esse livro, né? E agora ele finalmente vai sair. E logo, logo, eu faço o vídeo sobre o Trickster, que eu tinha prometido pra fechar com chave de ouro a série sobre o Loki, que foi muito boa, muito interessante, né? E comentem aí se vocês gostariam de ver mais coisas sobre cultura pop, né? Ou mais coisas sobre epistemologia. Eu também vou começar a colocar mais coisas sobre narratologia e crítica literária, que é uma coisa que eu tô estudando no meu doutorado também. E é isso, moçada. Valeu, muito obrigado. E se puder não só dar um joinha, compartilhar, mas também dar uma sacada no livro, que ele tá bem interessante, né? Eu agradeço bastante. É isso. Valeu, moçada. Obrigadão. Obrigado.